Nenhum amonita ou moabita poderá entrar na Assembleia do Senhor, ou qualquer um dos seus descendentes, até a décima geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, nunca, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, até a décima geração, não poderá entrar na Assembleia do Senhor, nunca, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água, com licença, o que você está fazendo? Qual é o seu nome? Elão. O seu amigo Elão tem uma mão atrofiada. É um curandeiro. Não é permitido curar no shabat. Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Veio você para falar assim com a nossa congregação. O que uma ovelha valeria mais do que este homem? Pare com isso agora. Levante-se. Venha pra cá. Está tudo bem. Elão, sentado. Não conhecemos essa pessoa. Pode ser um xamã. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Esse problema não ameaça a vida dele. Nem mesmo afeta a saúde dele. Levante o braço. Estique os dedos. É bom, não é? Se era pra ele ser curado, Deus teria feito isso sozinho. Colocação interessante. Você saia daqui. Com prazer. Blasfemo! O que há de errado com você? Aparentemente tudo. Espere! Volte aqui!